Fala galera, vou fazer aqui uma análise dos vídeos dos meus novos alunos, fazendo um react, né? E também sugerindo mudanças no que eu poderia estudar mais, melhorar mais, né? Se é a parte rítmica, parte técnica, ou de improvisação, criatividade. Então eu vou analisar, passar toques, isso é importante pra você também. Aí você se fala, ah, é verdade, eu faço isso, André, vou consertar isso. Então esse vídeo vai ser muito produtivo. Vou colocar aqui vários alunos meus tocando aí, e o que eu tocaria, o que eu melhoraria? Vamos lá então, é uma nova saga aqui do canal. E você que é meu aluno, gostaria que eu analisasse os seus vídeos? Se você já é aluno VIP, entra lá no grupo e já manda seu vídeo lá, que eu vou fazer a parte 2, analisando os vídeos dos meus novos alunos. Beleza? Vamos lá então. O primeiro vídeo que vamos analisar aqui é do nosso novo aluno, o Andrade. Ele mora nos Estados Unidos, toca na igreja Ford Church, né? Que é uma igreja americana, o pessoal canta inglês. Cara, é muito interessante, porque é outra realidade, né? Ele que mandou o vídeo pra mim, pra fazer essa análise. Vamos agora, o que poderia melhorar, né? Está dedicando mais. Vamos ouvir juntos aí. Uma live, né? De princípio, o que eu melhoraria? A questão de notas mortas. Colocar elas mais no tempo ali. Porque as notas mortas, você não pode simplesmente pegar, você está tocando, e fazer. Ela tem que entrar no ritmo. Por preferência, muitas vezes, até seguindo o chimbal, tá? Entendeu? Então, muitas vezes... Toca assim. As notas mortas, elas devem entrar dentro da ritmo. Muito bom. Gostei da linha do baixo. Ele deu peso. Tocou a corda solta ali. Isso é muito bom, né? Só a questão ali das notas mortas, tentar colocar ela no time. Não só as notas mortas. Tomar cuidado com os arranjos, para não sair fora do tempo. Então, se você está aqui. E vir aqui para o agudo. Entendeu? Na mesma rítmica daqui, tentar fazer nas notas agudas. Olha lá. Entendeu? Nunca chegar assim. Não. É tocar a mesma rítmica da levada, também com os arranjos. Mas, muito bom, porque você saiu ali da tônica. Você já... Arriscou. Eu arriscava muito, cara. Muitas vezes, eu errava, acertava. Então, não tem como você tocar, chegar no ao vivo e já tocar tudo certinho. Você tem que ser diferente. Colocar ali, não ficar com vergonha. Arriscar. Você tem que arriscar. Errou? Conserta. Agora, a próxima vez, é só consertar na questão do tempo. Na parte que está dando o groove ali, a levada. Muito bom. Gostei. Criatividade aí. E na parte da corda solta, é uma coisa muito legal também. Você está tocando, por exemplo, o... Tá aqui. Sol. Vai tocar o Si. É. Toca esse Si aqui, ó. Já pega esse Sizão. Ou o Mi. Já pega o Misão solto. Por isso que é bom você ficar atento com as notas que pode pegar as cordas soltas. Gostei bastante, Andrade. Parece que tocou olhando a cifra, mesmo assim agiu naturalmente. É isso que eu falo, cara. Muito bom. Mesmo que a cifra está lá, você não fica assim, né? Pode sair fora da cifra ali e tocar sossegado. Gostei. O próximo aqui é do meu aluno, o Leandro Moura, né? Está sempre ativo lá no grupo de alunos VIPs. Ele mandou esse vídeo. Gosta do Raul? Eu também gosto do Raul. Até mandei hoje no grupo lá, né? Eu cantando a música do Raul Seixas em 92, cara. Em 92, eu cantando uma música do Raul Seixas sempre, né? Em casa, todo mundo escutava Raul Seixas aí. E o baixista, né? Que agora surgiu, sumiu da minha cabeça. O nome do baixista. Paulo. Cara, pra mim é um dos melhores baixistas do mundo. O Raul Seixas deve muito a ele. E, cara, o Leandro, ele tocou a música do Raul Seixas. Vamos analisar junto. Muito bom. Então, é uma linha de baixo diferente, difícil de tocar, porque é um baixo que ele fica andante ali, né? Não é um baixo que fica só... Viu que ele toca... Ele toca ali arranjos na música. Essa é a música do Raul Seixas. Então, é uma música difícil. Eu gosto de música assim. Que o baixo, né? Ele não fica sempre na cabeça das notas, mas ele cai nos agudos, nos arranjos. O que eu melhoraria, eu vi que na hora de voltar pra nota, por exemplo, tá no Si, vai pro Sol, né? Por exemplo. Né? Eu nem sei se tem Sol nessa parte, mas, por exemplo, tá no Si, vai pro Sol, toca... Toca uma nota errada antes. Né? Só tomar cuidado com as mudanças de notas. Quando as notas for uma distância muito grande, muitas vezes tem, né? O dedo acaba... Vai pro Sol, acaba pro Sol sustenido. Ou, por exemplo, tá no Mi, vai pro Dó. Toca outra nota, por exemplo, o Dó sustenido, pra depois o Dó, né? Soa até uma apogiatura. E na questão dos arranjos, também, tentar, né? Não ficar fora do tempo. Você tocou muito bem ali, não saiu fora do tempo, né? Tentar sempre tocar casadinho e sempre na marcação, seguindo o bumbo. Gostei muito, Leandro. É uma música difícil, né? Por exemplo, assim... Colocar sempre... Ó, se você vai tocar uma música em Sol... É... Você vai usar bastante Si. Então, o Sol você toca com o dedo médio. Não toca com o dedo indicador. Porque aí você vai pegar o Si, ó... É difícil pegar o Si com o dedo indicador. Então, pega com o dedo médio aqui. E aí o dedo indicador já fica no Si ou até no Mi aqui, ó. E o dedinho aqui, ó, pega no Ré, ó. Então você... Você mata toda essa região aqui. Esse próximo não é meu aluno. Ele mandou pra mim, através da comunidade lá, pra eu fazer uma análise, né? Que é o Flávio Sarmento. E ele faz um improviso em Lá menor. Vamos escutar aí. Analisa junto. Mesma coisa, na hora de voltar pra nota, por exemplo, pra... Se tá no Dó vai pro Lá, toca o Sol sustenido antes, né? Né? Ou Lá sustenido antes, né? Toca um semitom antes. Então, tomar cuidado pra sempre tocar a nota, né? A não ser que for uma podiatura proposital. Tá lá? E tentar, ali como é um improviso, olha assim... Quando você for fazer um improviso, eu tocava muito casadinho, assim, né? Por exemplo, assim, a música estava lá. Taque, taque. Eu tocava. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No improviso, tentar fazer bastante contra e tentar pensar mais na figura semi-colcheia ou até mesmo em tercina, cestina, mudar a figura rígida, ao invés de ficar assim. Ficar. Né? Não tocar certinho, ó. Pa-pa-pa-pa-pa. Tocar. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Você vai ver que vai dar um balanço muito mais legal na música ali. E tentar, né, a hora que voltar, colocar um dedo em cada região, igual eu falei do outro vídeo. Tentar. Você fez, cara, gostei aí dessa melodia, desse motivo, né? Você seguiu certinho. E isso acontece mesmo. No começo, a gente toca fora do tempo mesmo, né? Isso é normal. Porque parte de um apavoramento da gente, né? Eu mesmo, que já sofri tanto com ansiedade. Então, você sabe tudo que tem que fazer. Chega na hora, você fica nervoso. E, tipo assim, só capacidade de 100%, você fica com 20% de capacidade na hora. Você tá tocando no seu quarto, você toca excelente. Vai filmar você, tem a síndrome do rec, né? Ou, com muitas pessoas assistindo, você de vez que dá o seu 100%, você vai tocar uns 20%. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Estudar mais? Cara, eu já estudei muito, muito. Chega na hora, eu fico nervoso. O que tem que fazer nesses casos? De chegar na hora, eu fico nervoso. Uma coisa que eu trato até hoje, né? Isso não só tocar baixo, mas tudo. Até no futebol, o cara treina, treina. Na hora do jogo, erra. É, cara, jogar, tocar naturalmente. Errou, errou. O errar faz parte também, vai ficar pra história. Isso daí, sacou? Agora, isso daqui é do meu novo aluno, o Reinaldo, cara. Pra encerrar aí, o Reinaldo tem mais de 60 anos. Olha como que ele toca. Já, novo aluno. Tem um vídeo dele aqui, ó. Acho que ele tá tocando dois meses o nome do vídeo, né? Dois meses de estudo com o Domina Baixo. Cara, veja ele tocando. Vamos analisar. Do Reinaldo? Muito bom, cara. Que linha de baixo aí, ó. Essa linha não é fácil de tocar, né? Olha, dois meses de aula. Só tomar cuidado, igual eu falei, com o dedo indicador. Quer dizer, você toca o dedo indicador, aí você quer pegar uma nota aqui, ó. Fica muito difícil, ó. Então, coloca o dedo médio aqui, ó. Entendeu? Que aí você já descobre primeiramente o tom da música. A música é em Lá Maior, coloca o médio aqui em Lá Maior. E agora esses dedos aqui, ó. Fica tudo nessas casas pra te facilitar. E olha, tocou muito bem. Algumas partes, né? É o mesmo erro lá. Toca um semitom acima ou abaixo, né? Eu vejo que isso é parte do nervosismo. Porque a pessoa não quer errar, acaba errando, né? Isso daí que você corrige muito fácil com o metrônomo, né? E você colocar ali, tentar tocar várias figuras no metrônomo. Né? Semínima. Ou escala. Depois, você pode, no mesmo metrônomo, tá lá. Aí você faz a semicolcheia. Depois, pega aí a tercina. É no baixo, né? No mesmo toque do metrônomo. Coloca, divide seu estudo aí. É... 40% só pra tocar a questão rítmica. Você viu que a maioria dos erros é a questão rítmica. Ele quer... Os baixistas, eles querem fazer arranjos. Tá certinho. Eles querem fazer arranjos, muitas vezes, a certa nota. Mas erra no tempo. E aí você toca a nota certa fora do tempo. E aí a nota certa fica pra outro acorde, pra outra situação. E acaba sonando errado. Ou muitas vezes, né? Fora do tempo ali. Acaba mostrando, ah, errou e tal. Então, consertar o tempo, cara. Isso não é difícil. Com o metrônomo, você vai consertar o tempo. Vamos escutar outra música aqui do meu aluno aí, o Reinaldo. Outra música difícil. Dois meses de aula. Muito bem. Às vezes ali, quer sair fora do tempo ou acaba cansando, né? Isso é normal. Com o exercício, a parte rítmica ali, você vai melhorar. Vai ficar show de bola. O Reinaldo é o nosso aluno aí, muito ativo lá no grupo, domina baixo. E você que tem um vídeo aí, você é nosso aluno, quer que eu analise o seu vídeo, dou recomendações. Cara, eu vou postar aqui, aqui no canal. Vou escolher aí os vídeos e vou postar aqui, fazer uma análise no próximo vídeo aí. Quem sabe é você tocando, passando uns dicas. Isso daqui, cara, eu quando tocava, quem que... Muitas vezes eu mostrava pra amigos baixistas, mais experientes que eu. Falar, André, cara, isso que você tocou, cara, você tocou um arranjo muito escala. Eu pensava, cara, eu tenho que mudar isso. Eu toco muito escala o arranjo. Acaba soando, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Se, Dó. Ao invés de soar uma melodia, tipo... Soava. Entendeu? Ao invés. Então, tem como você quebrar essas programações de escala, de soar como escala. E eu fui batendo em cima disso. Então, isso daí faz, quando alguém dá um conselho, crescer, mudar naquilo. Estão de parabéns todos que me mandaram o vídeo. Gostei, né? Tocaram certinho, tentaram sair da tônica ali. Só a questão rítmica, melhorar ali, na questão de voltar pro acorde. Fazer bem casadinho. Isso daí não é difícil resolver. E você pode ali depois colocar a parte rítmica, né? A parte de notas mortas também. Tem tudo no nosso curso VIP, cara. Você vai ver tudo isso. Tem lá no módulo... Acho que o módulo 4, módulo 5, que vocês vão chegar lá ainda. Que é na questão da nota morta. Você treinar com as notas mortas. Isso daí vai tudo aprender no curso ali. E surgir dúvida, pode estar me chamando. Quer só ir no VIP? Site dominabaixo.com.br. Tem um WhatsApp aí, curso completo do iniciante. Zero ao avançado. E você tem todo o meu suporte e acompanhamento. Tudo aulas, né? Numerado lá. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Tudo em sequência. E se bateu dúvida, você tem meu acompanhamento. Você quer ser um aluno VIP? Entra no site dominabaixo.com.br. Quer participar do meu próximo vídeo? Manda o link lá no grupo, lá que vamos... Quem sabe escolher o seu vídeo para o análise. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!